Parabéns meu Padre Cícero pela sua vocação 150 anos de sua ordenação Um chamado, uma resposta, uma missão Uma missão sacerdotal respondida com fidelidade no meio do povo Um bom pastor que sentiu o cheiro das ovelhas e nos deixa esse desafio Padre Cícero soube discernir a voz dos homens da voz de Deus Para com a voz de Deus ele foi fiel Não mediu as consequências Foi até considerado e é considerado o mártir da disciplina Que o seu exemplo, que o seu testemunho seja para nós Sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos Também o desafio de hoje assumirmos o compromisso de cuidarmos do povo Ontem o Padre Cícero Romão Hoje sou eu, é você o responsável para tomarmos conta do povo Parabéns Padre Cícero Romão O seu ministério, a sua vida doada É exemplo de para nós, jovens sacerdotes na missão Parabéns meu Padre Cícero pela sua vocação Cento e cinquenta anos de sua ordenação